E aí galerinha do YouTube, hoje vou passar uma dica aí pra vocês aí, como você conservar o seu Play 2 por mais tempo, você vai ligar ele, vai deixar ele com a tampa aberta, ligado, por 10 minutos, aí depois dos 10 minutos você vai e põe o DVD, depois dos 10 minutos você vai e coloca o DVD, então foi isso aí galerinha, valeu por ter assistido o vídeo aí.